Entrada do apartamento, apartamento 116 metros quadrados, tem uma área de 50 metros externa, churrasqueira, toda essa área exclusiva do apartamento, olha a vista que bacana. Olha a área que ele tem externa, é uma área de uma casa basicamente, muito bom, tem aqui as janelas dos quartos e ainda conclui essa parte aqui.